A gente sabe que o novo campeão dos leves, o sucessor de Habib Nurmagomedov, será coroado nesse sábado, na luta principal do UFC 262. Mas enquanto Charles Dubronx e Michael Chandler disputam a glória na categoria até 70 quilos, dois veteranos em situações bem distintas lutam por sobrevivência. Falo, claro, sobre o bicho-papão Tony Ferguson, que acabou promovido a luta co-principal depois do adiamento de Nate Diaz versus Leon Edwards. Ele, que encaixou sequência de 12 vitórias entre outubro de 2013 a junho de 2019, pareceu estar superado pela competição nas últimas duas rodadas. Sim, os algozes foram Justin Gaeth, ex-campeão interino e atual número 2 do ranking, e o próprio Charles, que vai disputar o cinturão agora. Mas também não foram lutas exatamente equilibradas. Ferguson apanhou muito e acabou nocauteado pelo Justin Gaeth. E foi manuseado, arremessado de um lado pro outro, feito boneco de pano pelo brasileiro, que por muito pouco não quebrou seu braço. Dessa vez, o adversário representa um pequeno passo atrás em relação a esses dois nomes, o nono do ranking, Beneil Dariush. Acontece que isso também tá longe de significar um afrouxamento no nível de competição. Bene, como é chamado por Rafael Cordeiro, vem de seis vitórias consecutivas, com direito a dois nocautes e duas finalizações. É cinco anos mais jovem, pode estar encontrando Ferguson num timing que o favorece, ou seja, no seu auge e no descenso do adversário mais famoso. E mais uma derrota, que convenhamos, é bem possível, ainda mais se tratando de três rounds, é o fim, esportivamente falando, da carreira do Ferguson. Porque depois dos 37 anos, com três derrotas consecutivas e contido na categoria mais populosa, mais disputada de todo o MMA, a chance de voltar a pensar em título é praticamente nula. Não acho que é caso de demissão, afinal, Tony ainda seria top 10, é notório, foi campeão do TUF, tem história na empresa e por aí vai. Mas também não dá pra descartar essa possibilidade, porque o Tony custa caro, o UFC segue cortando veteranos e a relação entre lutador e empresa nunca foi das melhores. Ainda que não seja cortado, em caso de novo resultado negativo, Ferguson passaria a cumprir tabela, servir de escada pra jovens em ascensão em Fight Night. Então a vitória pra ele, que sempre foi muito vaidoso, sempre se dedicou de corpo e alma pra tentar ser o número um, representa manter a esperança, a carreira viva. A severidade da situação é tamanha, que ele resolveu até dissolver aquele campo caseiro e foi treinar boxe com o lendário treinador Freddie Roach, né, do Manny Pacquiao. Em situação ainda mais delicada, encontra-se o brasileiro Ronaldo Jacaré. Esse sim, dá pra dizer com certa segurança, que luta pelo emprego. Jacaré não tem o braço levantado desde 2018, são 3 derrotas consecutivas, 4 nas últimas 5 e 5 nas últimas 7, ou seja, é uma má fase que vem se arrastando. Sendo que a última delas, pro Kevin Holland, ainda tratou de envelhecer mal. Não só pela circunstância, né, pra quem não lembra, foi um ground and pound inverso. O Holland tava de costas pro chão e acertou um socão. Mas principalmente porque o jovem americano, nas duas lutas seguintes, foi quedado um total de 17 vezes por Marvin Vettori e Derek Bronson. Caras que, na teoria, deveriam ser grapplers inferiores a Jacaré. Ah, e considerem aí que o brasileiro completa 42 anos ainda em 2021, ou seja, é um dos lutadores mais velhos em atividade no elenco. Jacaré, exemplo de Ferguson, também foi escalado contra alguém bem mais jovem e que tá hierarquicamente atrás dos seus últimos adversários. Afinal, o Jack Hermanson era top 10 dos médios, o Jeblar Hovitz era top 6 dos meio pesados e o Kevin Holland já era top 15 num ano abençoado, vindo de 4 vitórias consecutivas. Acontece que o compatriota André Muniz, também brasileiro, tem só duas lutas no Ultimate. E é um caso parecido com o do Dariush, né? Dessa vez, 10 anos mais jovem e doido, faminto pra botar o nome de um ídolo do Jiu-Jitsu e também do MMA, ex-campeão do Strike Force, no cartel. Detalhe, tanto o Sergipano quanto o Dariush são os favoritos nas principais casas de apostas. Ou seja, o pessoal da grana tá botando fé na troca de guarda e no fim de ciclo pra dois lutadores que foram muito importantes na última década. Mas, claro, resta combinar com Ronaldo Jacaré e Tony Ferguson, que não podem ser subestimados. A grande questão aqui é, será que a essa altura do campeonato eles ainda têm garrafas pra vender? Vamos ver no sábado. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Qual é a visão de vocês sobre esses dois veteranos? Será que o Jacaré e o Ferguson seguram a carreira na unha? Conseguem manter a relevância? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Amanhã tem a superprévia e ontem eu já falei um pouco sobre Charles Dubronx e Michael Chandler. Michael Chandler aí alternando humor, às vezes muito confiante, às vezes meio cabisbaixo. Eu falei um pouco sobre esse lado psicológico. Se você quiser conferir essa resenha, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado.